Bom dia, meus cabelos eleitorais, eu agradeço por acreditar nesse jovem, o 11, que eu sempre acreditei e sempre lutei pelo povo, pelos nossos direitos, porque eu vi muitas mães chorando no CAPS II, eu sempre estive ali, passei dois anos sofrendo, comendo manga, mas sempre agradecendo a Deus e orando para que esse jovem Bruno Silva vencesse. A minha família fechou as portas para mim, porque eles são tudo trezo, e às vezes eu comia, às vezes não. Depois, se o Américo me isolou no CAPS, eu fiquei totalmente com problemas, com situações onde eu estava me indigando, fedendo, onde na época do meu patrão, o Sol Inês, eu andava com roupas boas, perfume bom, e cuidava do patrimônio público, que hoje de manhã eu passei lá, na Praça João Santo, tudo cheio de lixo, o bambu morto, e eu ali cuidava, porque o Sol Inês era um homem muito gente boa. Espero que eu estive na convenção do Bruno, ele falou que o pai dele foi bom, ele vai ser melhor ainda, não só na convenção dele, como na passeata, onde eu estava agradecendo a Deus, não me ajoelhando para ele, mas me ajoelhando, porque Deus é bom e Deus já é por nós, aqueles que têm fé. E espero que ele seja o melhor para o Colho Neto, que ele dê oportunidade para as pessoas, porque hoje a maioria das pessoas só sabe criticar, mas ajudar não ajuda. E eu agradeço muito a Deus, espero que ele faça o melhor para o Colho Neto, e espero que eu vou estar sempre lá como supervisor do CAPS-2, lutando pelo meu direito, do direito dos povos, das mães, dos jovens que perdem o controle da situação, e quando vai buscar o apoio, não tem, mas eu acredito que eu estarei lá sempre cobrando os direitos, não o meu, mas do povo, porque todos nós temos problemas, e às vezes tem mãe que tem filhos que tem mais problemas ainda. Espero, Bruno, que você cumpra com a tua palavra. Na tua convenção, convencei com a dona Alvanira, uma ótima condenadora do CAPS-2, ela fazia por amor, não por dinheiro, ela e uma equipe muito legal, muito disciplinar, que ajudava as pessoas que chegavam lá. E eu agradeço a Deus, e espero que eu vou ter essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo, que a partir de hoje não, mas daqui para frente eu vou me concentrar, e quando eu for te visitar, Bruno, eu vou como de Deus gravatado, como eu sempre andei como eu estava com o teu pai, não como aquela pessoa que estava fedendo, que aquelas pessoas falavam mal de mim, andavam me ligando. Teu irmão me viu uma vez lá, bem ali, e ele falou e me prometeu que eu vou ser o exemplo de muitas pessoas que estão perdidas aí, que ele vai me ajudar, e eu sei que você vai me ajudar também, Bruno Silva. Passei o pão que já não matou, e eu agradeço o povo que acreditou em ti, tua nova esperança. E sei que tu vai fazer o melhor para a Colineiro, porque tem muitos que falaram que eu já andei, que tu não vai fazer nada para a Colineiro, mas eu acredito que tu vai, que todo mundo merece chance e oportunidade. E eu vou ser um exemplo em nome de Jesus Cristo, vou retornar para a casa de Deus, e quando eu for te visitar, Bruno, na prefeitura, no ano que vem, em nome de Jesus Cristo, eu vou como servo de Deus. E agradeço a população de Colineiro Neto, que confiou no Onze, como eu. Eu tenho muitos parentes do Treze, que fecharam a porta para mim. E muito obrigado, população de Colineiro Neto, por acreditar nesse jovem brilhante, não só nele, mas de novos candidatos, novos vereadores. Eu sempre acompanho, eu vou acompanhar na câmera. E agradeço também os pessoal que ajudaram o Junho Santos, que ele sempre foi humilde, ele sempre estava ali na prefeitura. agradeço, e o cara também, que ele estava ali, é humilde, o pessoal humilde. E eu vou aí, Junho Santos, fala para o teu pai, o cara Machado, que eu vou ali, vou aí. Ontem eu fui na tua convenção, porque eu estava na passeata do Onze, agradecendo a Deus. E muito obrigado, meus amigos. Amém, em nome de Jesus Cristo. Obrigado.